Opa! Opa, mano, pelo amor de Deus, tá na rua? E aí, rapaziada, bom demais da conta? Vim apresentar pra vocês aqui o aplicativo que está nos patrocinando, que é o Sempai.gg Um aplicativo pra te ajudar a entender melhor alguns conceitos no LoL, como Counter, o que é a favor, o que é contra o seu campeão, o que é bom, qual itemização é melhor E isso tudo juntando dos players da Solo Kill que joga e dos caras do competitivo também Você pode examinar tudo isso, né? Você tem aqui seu perfil, você consegue olhar estatísticas, vamos olhar atualmente eu aqui, né? O que o site fala de mim, o aplicativo no caso, fala que a minha visão é boa, tier S A minha sobrevivência é B+, tá ok, tá na média, creio eu Gankano C, tô jogando bastante com o campeão de Power Farming, né? Então dá uma pegada Objetivo S- com estatística de 81, muito, então eu sou muito bom controlando o objetivo Lutando B ali no 49, um pouco até na média, né? O que mais que ele mostra? Eles mostram campeões, mano, você quer conhecer tipo o qual campeão A porcentagem de um hit do campeão, o que que é Counter, o que que não é Tier List, mostra o que que tá no Top Tier, tanto no Top, tanto na Jungle Você escolhe tudinho, ele é um aplicativo bem fácil de você manusear, né? Mostra o pré-jogo que é bem interessante, mas só funciona quando acha a partida, né? Que não é o nosso caso agora, o aplicativo também faz a sua runa e você escolhe a opção de colocar ou tirar Um que eu acho bacana do aplicativo é o pós-jogo dele, que dá pra comparar estatisticamente se eu fui ruim Ou melhor do que o Jungle Inimigo e ainda as minhas últimas partidas tudo comparado Isso é bem interessante pra você ver no que que você tá acertando e no que que você tá errando, né? Ah, Marquinhos, aonde eu posso tá usufruindo desse aplicativo? Link na descrição do senpai.gg Lança brabinha imediatamente, meu campeão Ah, Marquinhos, mas aonde que nós vai? Vamos nessa, campeão, vamos para o vídeo Queres me indica o melhor ADC mono pra eu subir de elo? EZ, mano, joga de EZ, Sones, confia, mano E lança braba, só vai Ô, Jimmy Fala comigo Se você fosse recomendar um ADC pro cara virar mono, qual que você recomendaria? ADC pra virar mono? É, o que você acha forte? Cara, acho que é Z Também falei esse, ó lá, tá vendo? Eu também mandei esse, ó Sempre tá no meta, pô, boneca queridinho da Rort Tru Já vou aí, Jimmy, calma que eu já vou, tô vendo você estreitando Tô pensando em ir reto, mano, você recomenda? Não, 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 faz o clean, faz o fácil aí Tá, vambora, fazer o safe, então Esquipa o SAP e vou ou não, Jimmy? Vai vendo direitinho, ó Que eu tô vendo a wave, ó Eu acho que se skip o SAP e vem, é, skip o SAP e vem É uma boa janela, mano, vamos usar ela, ó O que que a Trestana tem? Não tem Exaust Tem Guardia, deixa aqui, deixa aqui O Guardia vai foder um bocadinho, hein É, deixa, deixa, deixa Faz uma bomba, só que tá safe Posso ir agora, talvez, mano Ainda mais que vocês estão tradando, ó Se tirar o Guardia Humilde, já tirou, né? Não Tirou, eu acho Tirou? Não sei Não tirou, véi Eu vou, hein Nossa, mano Que isso, Jimmy Nossa, mas foi muito clean Que isso, véi Olha esse dive, galera Olha esse dive, mano Que que é isso, véi Quez, meu bombom tá disponível Esse flash tem dono Uai, diretor, pode ser seu, pai Flash ou tem Prime? Ah, e o flashzinho aí Já vem deslizando a granada aí, ô, diretor Com a vontade pra deslizar a goiaba aí, ó Vambora, vambora, Jimmy Coisa linda Mano, falta dois Dois minions pra pegar nível 6, mano Como é que faz? Eu vou puxar com vocês na caruda Só pra pegar XP, mano Tem que dar certo esse gang aqui de folgado Deixa ele esquivar qualquer coisa Sem problema, não Foi Olha o trash, olha o trash O que ele fez isso, será, véi? Só sai, só sai Vai saindo, vai saindo Boa, bom flash Corre aí, corre aí, corre aí Vem cá, vem cá, vem cá Vou parar, não Tem o Predator, tem o Predator, tem o Predator Ai Ai, esse garoto Quer ir nele? Dá pra ir, eu tenho cronômetro Nele mesmo, nele mesmo? Sim Caralho, mano Que isso, véi Free Aral tinha um pra nós Só preciso pensar onde usar Não preciso nem usar bot na real, véi Tá em casa Fazer os campos de cima ali Dober, nós leva bot Depois nós vê de qual, mano E esse flash aí, quem é? É aqui, Froduque Se você for lançar a brabinha Ou o flashzinho aí, papai Fica a vontade pra lançar a granada aí, papai Só vou clinar pro divezinho de novo, Jimmy Só que eu vou farmar tudo aqui agora, tá? Acho que nem precisa soltar o Arauta aqui não, viu? Não, eu vou usar não, eu vou usar não Eu só vou fazer o save Vocês apareceram muita gente Acho que eu vou startar isso aqui, mano Enquanto não está de descegada Marquei qual? Eita Jimmy, tá aqui? Contou ele a matar o Thresh Nossa, eu joguei muito mal, véi Puta que pariu Joguei mal, viu, véi Peguei colheita, pelo menos Nossa, eu joguei muito mal, galera Mas ele também tinha ignite A ignite dele cortou duas curas Cortou da ult e do smite, mano Pô, mano Foi muito troto esse ignite do cara Cortou a cura de tudo, véi Dei um shut down pro cara big ali, viu, Jimmy? My bad, my bad Eu tava diveando o bot É, eu podia também só ter ido bater na toa E esse pai nasceu a querer fazer os dois, tá ligado? Um erro que eu e o Jimmy cometeu, mano Ou nós levava bot e depois ia dragão Ou ia dragão e depois ia bot Olha o tempo do meu arauto, Jimmy Fudeu, véi Calma Nossa, ele sim não tava na mesma malícia que eu Nossa, tive que usar aqui na cara do Master Yi, véi Nossa, errei o QZ em crime Olha o Kong, olha o Kong Auto Yi Nossa Pô, bem aqui, mano Será que ele vai achar ruim? Olha o Master Yi, olha o Master Yi O que é isso? What? Acho que você matou o bagulho Ele voltou na posição original dele Foi? É, achei que foi isso mesmo Caralho, mano Eu tô cagando nesse Master Yi agora, véi Ai, Jimmy Eu fui mandar joinha e eu apertei R, mano Eu fui apertar T, apertei R Nossa, você tem ult? Tô, mas vambora Vambora, vambora, Dandrão Tem zanhas com a coisa Ó, parei de tancar, véi Vou ficar tancando É, pois é, véi Parei Meu Deus, ele dá o ataque Você dá aquizinho não Boa, boa, boa Quem é esse flash dá pra dar? Uai, Link LOL Pode ser seu, papai Aqui, ó Ó o flashzinho aí Já vem deslizando a goiaba aí, ó, fio Vai no seu momento aí, papai Ele se não tem R, não? Pô, véi Tá difícil jogar isso aqui, mano A gente tá low Dá pra ir agora, dá pra ir agora, dá pra ir agora O que que você tem nesse, cara? Nada Boa Calma, joga no Jogos Low Pô, eu não queria Aralta esse mid não, mano Sendo bem sincero Aralta aí, eu acho, hein Só Aralta, só Aralta que cai Senão Aralta fodeu Senão Aralta vai morrer todo mundo, ela, ó Tem que flash, ó Tô aqui contigo Ah, então Tô tendo que jogar meio estranho, mano Tô mal concentrado, pera No Vlad, no Vlad, no Vlad Boa, Jimmy Mas você tá solando o cara? Vou ter que correr muito aqui agora Nice Caralho, time, eu tô online, mano Então, calma, calma, calma 3, 2, 1, agora Nossa, ele desviou Nossa, ele morre igual Nice Esse aí tem posa, cuidado Putou, nice Tô voltando, tô voltando Fora que mão amada dele, eu morro Vou tentar baitar ele aqui só Ai, se eu te salvo Que que é isso, velho? Que que é isso, mano? Só agradece a bombinha, papai Só agradece a ponta Tô ser folgado Jimmy, tô sendo folgado Mas não sei se eu posso Que isso, galera? Meu Deus Oh, oh Espertinho ele Play o joguinho que gracinha Tive que eu tá, mano Fiquei com medo de tomar muito Eu tei também Vontade de ir, mas o SZ tá longe Acho que eu vou igual, Jimmy Tive que eu tá, velho E os Azonhas Passei Foi pra um bem maior O bagulho só virou mega aqui, hein Consegue me ajudar, paizão? Consegue me ajudar, paizão? Ajuda, ajuda, ajuda Caralho, mano Eu não paro de matar os caras, velho Que porra é essa, Jimmy? Nice, Jimmy É isso aí É sobre isso aí Nice, nice, nice Pera aí, que nós vamos até fazer Um negócio especial aqui, ó Pera aí Preparar o bigode Já manda salve Vai mandando salve aqui embaixo, galera Manda salve aí, ó Pera aí Não se esqueça de deixar o seu like E se inscrever no canal Para mais vídeos como esse Ah, vamos para o próximo, galera Vamos nessa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau